Líderes mundiais já estão no Rio de Janeiro para a Conferência das Nações Unidas a Rio Mais 20. Até sexta-feira será fechado um acordo global sobre o desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Foi um dia movimentado aqui na Rio Mais 20 com a chegada da presidenta Dilma Rousseff e outros chefes de Estado. A presidenta Dilma, que já assumiu as negociações da conferência, pediu aos líderes mundiais que assumam responsabilidade sobre o desenvolvimento sustentável. O cronômetro foi acionado. Os líderes mundiais têm 72 horas para garantir um futuro de desenvolvimento sustentável para o planeta. E um desafio segundo o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, avançar em relação aos resultados da Rio 92. O que a presidenta Dilma Rousseff também defendeu junto aos chefes de Estado e de Governo, ao dizer que o mundo ainda passa por novos desafios. O Brasil reconhece que há várias conquistas de 1992 que ainda permanecem no papel. Nós, chefes de Estado e de Governo, temos a responsabilidade de agir para mudar esse quadro. Resultados novos exigem novas práticas. A crise financeira e as incertezas que pairam sobre o futuro da economia mundial dão uma significação especial a Rio Mais 20. E antes da foto oficial que mostrou descontração, os líderes ouviram uma mensagem da sociedade civil mundial. Se os atuais padrões de consumo não mudarem, o futuro do planeta vai estar ameaçado. Ameaça que, segundo a presidenta, só pode ser revertida se o desenvolvimento sustentável for pensado em termos econômicos, sociais e ambientais. Somos governantes desse planeta. Pelas nossas mãos passam decisões políticas que impactam o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. Temos a responsabilidade perante a história e perante os nossos povos de fazer da Rio Mais 20 o momento de firmar compromissos para o futuro que queremos. O compromisso com a vida, com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar de milhões de homens e mulheres que habitam este planeta. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que da Rio Mais 20 podem surgir processos e ideias para enfrentar os momentos difíceis que vivem as sociedades. Destacando a participação da sociedade civil global na conferência, Dilma Rousseff ainda pediu aos líderes mundiais que assumam a responsabilidade do desenvolvimento sustentável. O futuro que queremos não se construirá por si mesmo. Estamos no limiar de um novo momento que nos exigirá mais dedicação, mais determinação, mais responsabilidade. Mudanças profundas de atitudes coletivas, institucionais e individuais. Mas caberá a nós, dirigentes mundiais, chefes de Estado e de governo, ministros, funcionários, enfim, aos representantes das nações aqui presentes, demonstrarmos capacidade de liderar e de agir.